Dos gols da Série B pra ele, nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Everton Henrique, torcida Piauíes. Ontem o Flamengo do Rio de Janeiro, o clube de regatas Flamengo, conseguiu, e não foi tão difícil porque venceu, confirmar sua presença na decisão da Taça Libertadores da América. Havia vencido o time do Vélez Sárfio por 4 a 0 em Buenos Aires e venceu no Maracanã por 2 a 1. Quase 70 mil pessoas no estádio, uma grandiosa festa proporcionada pela torcida rubro-negra e foi assim em todo o Brasil. Flamengo chega pela terceira vez em quatro anos à decisão da Libertadores e será uma decisão brasileira. Flamengo e Atlético Paranaense, dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. É jogo único, sai o campeão. Então, é mais uma final com dois times representando o futebol brasileiro. E o time Paranaense é uma agradável surpresa dentro da competição, mas não é no geral. É um clube muito bem administrado. Há alguns anos saiu da condição de clube pequeno do futebol do Brasil para dono de um estádio majestoso, um dos melhores do futebol da América do Sul, para conquista de títulos nacionais e internacionais. E agora, sob o comando de Filipão, chega a finalíssima da Libertadores e da América. Então, dia 29, conheceremos o campeão da América no ano de 2022.